No mais, amigos, ao meu lado, o presidente da Câmara Municipal de Eusébio, Henrique. Presidente, hoje eu confesso que nesses quase 20 anos de Câmara, eu nunca vi uma decoração tão bonita e eu acredito que quem está aqui hoje há de concordar comigo. Eu nunca vi uma decoração tão bonita. E eu lhe pergunto, quanto, presidente, a essa iniciativa de prestar essa homenagem nesse 8 de março, queria que você falasse um pouco para quem nos acompanha nesse momento. Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos. Marquinhos é mais que merecedora, porque nós estamos falando da mulher. A mulher, eu creio que, ela vem dela, nós nascemos da mulher. Então, se ela merece tudo isso e tudo mais, e muito mais. Também temos representativa, temos quatro vereadores no nosso parlamento. Então, se eu acho que é merecedora, tudo que a gente fizer, eu acho que não é pouco ainda, por esse dia internacional da mulher, para elas que merecem muito mais do que isso ainda, eu acho. É, nota-se que o evento está muito bem organizado. Houve pessoas que se dedicaram para organizar esse evento. Há esses que fazem, a Câmara Municipal, os colaboradores, os funcionários, o que é que você tem a dizer quanto, presidente? Só tenho que dizer muito obrigado, que exatamente, tem pessoas por trás, não foi eu. Não vou nem citar nomes, Marquinhos, que eu posso esquecer de alguma coisa, né? pecar, né? Mas é um grupo que já por trás, que está fazendo tudo isso pela mulher. A música está na sombra, o ritmo no ar, o animal que ronda, no véu do lua. Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão, como um amor que queima, magia negra, sedução. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz, me levam além. Aqui, nesse lugar, há uma rainha e um rei, há uma mulher e um homem, trocando sonhos, fora da lei. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz, me levam além. A música está na sombra, o ritmo no ar, o ritmo no ar, o ritmo no ar, o ritmo no ar, o ritmo no ar. A música está na sombra, o ritmo no ar, o animal que conta, o véu do ar. Como uma deusa, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz, me levam além. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você meem, e as coisas que você me madem. Eu sinto uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me mantêm, e das coisas que você me gjam, é um monte no ar. Você me diz Tão perto das lendas Tão longe dos fins Afim de dividir No fundo do prazer Amor e poder Obrigado, amor